Boa noite. Boa noite. Começa logo aqui com agressão. Espera aí. Espera aí que eu tenho que partilhar isto. Isto é uma coisa séria. Boa noite, boa noite. Eu costumo receber notificação que está ali em direto, porque é que não estou a receber. Mas não está ali em direto. Não está. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Espera aí, agora como é que eu faço de partilhar? Queria a publicação. Não, na esquerda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais uma hora e já está. Mas agora tens de fazer o. Como é que é que vai fazer oце? Tinho! Dias comentários? Onde é que são? Não há cá comentários ainda. A gente quer ver quem é que está a comentar. Como é que é? Tem que entrar na tua live? E agora dá para ver aí os comentários. Mas também aparece ali. Se quiseres nem estava para meia hora. Assim. Catarina Diogo está a ver. Beijinho. Beijinhos Catarina Diogo. Finalmente consigo ver alguma coisa. Finalmente é verdade. Dias não dá para pôr em grande? Não. Como é que isso faz? Normalmente tem aqui uma receita. Mas o teu é... Como é que dá para carregá-la ali em grande? Como é que se diz em breve, cara? Agora, joe é francês. Não, eu spille en un stuc. Spille en un stuc. Tocar uma hora. É. Por acaso essa história é muito engraçada porque a malta... eles usam estucco para tudo. É. É a chuca, um bocado... É um bocado... Também serve para andar. É muito engraçado. Não, porque é tipo vamos andar um bocado. É? Então vá. É complicado. A gente não vai andar, mas vamos tocar um bocadinho. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao direto. O nosso amigo Rocha. Ele está aqui todos os dias em direto. Estava mais do que prometido que um dia ia passar por cá, não é verdade? Quase todos os dias. Eu, desde junho estou na Suíça, portanto mais coisa menos coisa. Já era para ter vindo, mas ainda não tinha dado. Mas hoje deu. Hoje a coisa deu-se. E o jantar pagas tudo. Hoje os santos estavam virados para este lado. Exatamente. É que isto é uma longeira que a coisa parou. É um desvio de cinco minutos. Se fosse vinte quilómetros. Um gajo nem. Espera aí. Depois mais coisa mais para lá, para além. Ah, tu tens aqui toda uma tecnologia capaz. Capaz de... Ainda há algumas luzes naquela luz pescada. Vá, vamos tomar uma música senão. Então vá, vamos lá. E é para cá o quê? Aquela é a única que sabemos. Eu adoro esta música. Por acaso temos uma história muito engraçada. Não sei se a senhora Maria está aí a ver. Ela vem-nos de França. E a música chama-se Para Onde Vais Maria? E eu normalmente peço sempre aqui ao Rafael para tocar essa música. E escrevo assim. Para Onde Vais Maria? Que é para ele ver o título, não é? Então não é que a minha responde assim. Vou trabalhar. É, vou comer, vou jantar. Mas eu só percebi isso ao final de muito, muito, muito tempo. Coitada da mulher. Pronto, não se esqueçam de partilhar essas coisas todas, não é? Então vá, qual é o tom? Três, dois, um... Três, dois, um... ... ... ... ... Amém. 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 Apá, mostra lá. Mostra lá essa parte aí. Já, eu já... Nossa, eu já... Apá, mas fica muito giro. Eu faço aqui uma passagem uma que fica muito bonita. Está lá só um bocadinho. Só tu. Ah, eu acho que está lá. Ó mestre, ó mestre. Olha, muitas mensagens estão aqui a chegar. Ai, da accounts. Corações lindíssimos de Espanha. Ana Paula Fernandes está-nos a ver de Espanha. Beijinhos para ela. Catarina Diogo diz super. E temos também a Alzira Leitão que cá está. Um beijinho, um beijinho. Alzira Leitão, ela que nos vê. Diz-se a mensagem, se calhar. Oh Catarina, tu mãe já cá está ou ainda está em Portugal? Queremos saber isso. Mas já está em Portugal. Cada um do dia está a ajeitar-me na Suíça. Olha, olha a minha madrinha dos Açores, do Real. Oh madrinha, a gente vamos aí tocar a tua porta quando passar a pandemia. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Temos que cantar aos reis. Ela é da Fiche. Gosto que vai dela. Beijinhos. Vamos cantar aos reis e depois tu dá-nos aí uns rebuçadinhos. Ah, eles gostaram de umas coisas mais... Não, eles têm lá umas comidas muito boas. Um chouriço. Não lembro como é que aquilo se chama. Oh Sónia, como é que se chama aquela comida? Aquela chouriça que vocês fazem. Aquilo é muito bom. Se calhar a chouriça. Alzira Leitão já está na Suíça. Muito bem, muito bem. Um beijinhos. Está tudo bem convosco? Não está? Espero que sim. Olga Rodrigues Marques de França. Oh, estás a ver? A mãe não pode viver sem filha assim, que é bonito. Eu também não posso viver sem ti. Tens filha, Patrick. Tu até falas um bocadinho de alemão. Até é fixe. Perdão da Machada. Um beijinho para a Grândula. Ai, que saudades de Grândula. Miguel Correio que nos veio de Londres. Olá. Está tudo bem por aí? Espero que sim. Não, não estamos lá fora. Oh Sónia, nós não estamos lá fora. Madrinha, se a gente estivesse lá fora, ia ver a gente vestidos com os casaquinhos. Mas aqui em casa está calor, pois. Olha, agora a minha madrinha, a Vera Sabral está a ciumenta. Diz porque a terra tem uma madrinha. Estou a comer. Pois é. É Murcela. Murcela. Lá as ondas também chamam Murcela. Ah, mas é diferente. Mas não é igual à nossa. Pois. É das ilhas. Vais a Viseu, vais a Vila Real, vais ao outro lado. Já não é igual. Pois. A Sónia diz ter uma foto comigo com a língua em cima da mão. Salve seja, não é? Mas sei que o português é um bocadinho esquisito. Ela é muito divertida. Gosto bem dela. Beijinhos para ti, Sónia. Vais que aprendi a tocar o marinheiro que vais para a marinha. Já sabes. É isso. Vá, toca aí músicas que eu não conheço, que é para depois dizerem assim. O leijinha não toca nada. O Nódi diz que é o Nódi sem guiso. A melhor, este é dos guisos. Gélia Sousa. Boa noite, da Lourinha. Boa terra. Já fui tocar. Sim, senhora. A África do Sul. Olha, por acaso... A África do Sul. A África do Sul. Uau. Olha, por acaso... Já estamos longe. Eu tenho uma história. Eu fui uma vez tocar a Lourinha. E eu tinha comprado uma Mercedes Vito. Comprei a carrinha nova. E a primeira festa que eu vim fazer foi lá na Lourinha. Tu acreditas que fiquei a pé com a puta da Lourinha? Tiveram-me ir pescado. E depois deram outra. Aquela estava com defeitos. Ai, Fardaninha. Não temos música. Não temos nada. Isto é uma tristeza. Xavéis. Roménia. Ai, podes querer, Sónia. A linguiça açoriana é do melhor que há. É mesmo boa, pá. Tu comes aquilo. Tu tens vontade de continuar. Só por quando. É, mas é bom. Tá vá. É essa que tu queres? Márcio Braga diz. Olá, Lourinha. Gostaria de te convidar a fazeres um directo na minha página. Página Português Imigrante. Olha, ó Márcio. Faço-te um directo na tua página, mas depois não me chames nomes com o OV1 que me chamou. Olha, escuta, houve um... Um senhor que diz que tem uma rádio... Agora há muitas... Há muitas páginas. Eles chamam rádios. Mas pronto, são páginas de Facebook. E a malta não se importa de contribuir. Ó pá, é fixe. Então o homem disse... O homem disse para eu fazer o directo. Meteu-me como administrador da página e tal. E o directo era à noite, às 9 da noite. Quando era 3 da tarde, o gajo recebeu um e-mail a dizer que tinha-me tirado as permissões como administrador. Pensei, olha, ele já não quer que eu faça o directo. E eu tenho mais que fazer. Tipo isto. Deixei-me para o assunto. Então não é que ele depois foi-me chamar nomes. Mentiroso, não sei quê. Fez print com as minhas fotos e chamaram-me nomes e sei lá mais o quê. Pronto. Aquilo é um daqueles que a gente quando apanha aí numa noite escuta... Foi mesmo. Caiu. Mas pronto. Ó Márcio, depois escreve-me em privado. Está bem? Senão depois eu posso me esquecer e depois tu dizes que eu me esquivei. E eu não me esquivo dessas coisas. Nosso senhor. Olha, Val d'água. Val d'água é que é na terra. Sabes onde é que é Val d'água? É a sede da minha freguesia. Val d'água? Val d'água? Lá é tudo Val. Lá é tudo Val. Sim. Sabes que normalmente quando eu dou a morada dos meus pais as pessoas fazem-se muita confusão. Se és Val d'água ou Val d'água? Porque, por exemplo, aquilo é uma caixa postal, não é? Depois número da caixa postal, depois Val d'água. E depois 7540, 650 Val d'água. E as pessoas dizem assim, mas não era Val d'água? Já foi. Pois é, pois é. A Vitalina Lourenço vai falar contigo. A Vitalina Lourenço. Olha pá, o Vitalina tu és a minha agente agora. Canadá, Canadá. Olha, agora está aqui tantos imigrantes. Vimos cantar o português e imigrantes. Tá? Então vamos lá. Já não esquece como é que é. Ah, pois é. Bragança. Inácio Remalho, saudades tuas. Sou português e imigrantes. Não estás a sabotar o meu trabalho. Vamos lá, vamos lá. Como é que é o refrão? Estavam sem ensinar. Não, mas o refrão, tínhamos pegado a parte do refrão. Agora há outra parte. Estás a ver? Isto, um gajo arranjar amigos destes, acaba com a carreira em menos de nada. Olha, movimenta. Movimenta, Viseu. Tu conheces-me imigrantes, hein? Estás a ver? Estás a ver, eu acho, pá. Ah, então... É com isso é que sabes tão bom. Então é só o português e ganha outra parte. É. Opa, espera aí. Agora é que vamos fazer a sério. Malta, agora é que vamos fazer a sério. Está bem? Tu queres cantar o refrão em primeira? Não, pode ser a outra parte. Ó português e ganha-te que deixaste a tua terra. Vocês querem melhor um ensaio em direto? Ah, depois. Vocês somos demais? António Martins diz que somos demais. Eu acho que somos atendidos. Não somos capazes de tocar nada que pudesse. Somos tantos, tantos, tantos que até atrapalhamos um ao outro. Vamos lá. O senhor父, pá, Olha minha mãe o hanger da minha mãe. Ó pequena é meu amigo Ai, ó urina, Au caim, O tem mais, não tem nada. E chora, chora, linda, chora Comemora-me a esteja Chora, linda, que louco Grande porra Deixa o pai, deixa o meio Deixa-me ir a chorar Os filhos lembram-se Apenham-se a de volta O que és imigrante Que deixaste a tua terra Para lembrar-me a cidade Para o verde fará Sou o que é imigrante Chora, chora, linda, chora Comemora-me a esteja Chora, linda, que louco Embora-nos Deixa o pai, deixa o mar E deixa o mulher a chorar Os filhos lembram-se Apenham-se a de volta É o final, beijinhos! O que és imigrante Chora, chora, linda, chora Comemora-me a esteja É o chora, linda, que louco Deixo o pai e deixo o mãe E deixo o amor e deixo o mal O que és imigrante É o lembranço Tenho esperança de voltar Oh, minha mãe, minha mãe Tantas vezes me faz lembrar Aquela velha casinha Onde vi que estás a chorar Sou português e migrante Chora, chora, linda, chora E deixo o pai e deixo o mal Deixo o pai e deixo o mal Deixo a mulher a chorar O que és imigrante Tenho esperança de voltar Não consegui ir lá para cima Não, não se consegue Isto é complicado Limitações, limitações Eu não costumo tocar esta música em fora Viseu Alentejo aqui presentes É verdade Viseu é uma terra Aquela zona ali Viseu tem muita gente No estrangeiro Muita gente O que é que faço aqui? Super, super, super Delfina Ponseca Oh, Delfina, como é que está a mamã? Está tudo bem? Eles vêm de Nice Sul de França Em inglês, nice Nice Mas é, 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 é isso? Não se quer saber como é que tens, sub É, para ser, sub Já não sei, papá, reforçé Fortunato! Aí, esta mulher, a Fortunato é demais Escuta, tu chegas lá já tem um banquete assim preparado para tu comeres É, tudo é Fortunato É, é, Fortunato é um espetáculo de Pardais Adoro a Fortunato Um beijinho muito grande, tem muitas fadades dela Ela é espetacular Querem todos falar contigo Tony Brito Lajinha, quero falar contigo Então fala comigo, diz-me, escreve aí tudo o que quiseres Lina, olha a Lina Agora a Lina também Olha a Pipoca Pipoca, espera aí, espera aí Mas foi no escurinho que eu te dou bem Aquele beijinho que eu adorei Os dois agarrados, mas que grande cena Dois apaixonados no escuro do cinema Os dois beijotinhos em frente ao ecrã Quando nos largávamos, era de manhã Não, não foi de manhã Beijinhos tão doces que eu gostei tanto Não sei se o filme era a cores ou a preto e branco Também acho que está a faltar aqui um álcool Aliágua Aliágua Ah, eu estive em Paris Boa Então, olha, escreve-me em privado, está bem? Que é para não me esquecer Márcio Olha Zezinho Oliveira A Zezinho Oliveira é mais esta Oh amigo Tony Brito, quero falar comigo para fazer um evento Um evento aonde? Nesta altura está-se proibido Então, mas mande-me mensagem em privada, está bem? Não se esqueça Mas agora foi Olha que eu não participo em festas ilegais, é? Festas dos Covid Toda a noite Opa, vamos lá tocar Porque é para isso a gente aqui E depois temos que ir embora Qual é a música? Esta aqui Agora já não sou o teu Acho que eu vou educar isto Sente-se capaz E dois, se calhar, é melhor O chapéu preto é a outra E és outra? Hã? Como é que és o chapéu preto? Essa aí é gira Pierre Pierre Fitte Es existe Pierre Fitte Es existe Pierre Fitte Naquela cabeça vai Naquela cabeça... Queres que eu canto assim? Oh, que lindo chapéu preto Naquela cabeça vai Oh, que lindo rapazinho Para gerro do meu pai É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi Mas quem ainda deu foi meu amor No tom que estavas a tocar Se ainda estamos aqui a limar arestas Isto está em obras, esta música Peraí, isto tem que ser por aí assim É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Ainda está abaixo Então tem que ser para ir lá Mete lá a letra outra vez A partir de agora Nunca mais vamos tocar instrumentos Vamos só fazer show de karaok É mentira, é... O tom é lá É lá no hotel É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi Mas quem ainda deu foi meu amor É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi Mas quem ainda deu foi meu amor Não gostos de cantar isto assim? Estás a ver? É a falta do alcó Bota a pimbalhada Dançar em Portugal Agora é mais na Suíça Dançar aqui na Suíça Ou então pode ser a outra Eu levo as azeitonas Nas usos do eixos e o pão Dançar-me com torrescos E o meu acordeão Para botar bem o bombinho A faca e a choriça Para fazer ao caminho Vou embora para a Suíça Zé de Braga, Zé de Braga Zé de Braga Vai, mete em baixo Oh, caralho Olha, está bem Não pressa aqui agora Mas estou a mandar um Estou a mandar um... Aqui, está aqui Oi? Baixo Caralho E aí, está aí Cigora de Cigonha O meu banheiro O meu banheiro Estou a ser o meu banheiro Não é clave O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda não nasceu da cheira que nasça, da cheira que nasça, por amar aqui estou eu. E agora o que é que acontece? Não sei, agora vai ter que mexer. Ah está ligado? Zé Draga, Zé Draga, então como é que estás? Está. Isto quando é dois ao mesmo tempo num direito vai falhar. Não falha só com dois. Falha? Só a gente aqui os dois já estamos a falhar muitíssimo contigo e não falhamos mais. Exatamente, era o que eu estava a pensar mesmo. Lajinha, como é que vai a vida? Não pode queixar, e tu? Ah pá, isto está lixado, em Portugal temos direito a ficar em casa e a não sair. O que é grave. Pois é, como é que um gajo vai namorar-me? Já que aqui entrei vou tocar uma musiquinha e depois deixo-vos outra vez à vontade que é para não me impactar mais direito. Lá está lá que é para me concentrar-me. Bom, deixa-me ver se sei que já me toco isto ao tempo. Mas tem que ser uma fácil, que é para ser rápida e a correr. Tchau, tchau. Vem, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí é E aí E aí E aí e ora e só o que é escuta lá tudo tudo não sabe que eu sou o lentejante isto cai-se mais Ah, pronto. Também não era. Mas uma pessoa, quando toca assim muito devagar, às vezes é perigoso. Então porquê? Podes no teu dedo ao lado? Não. Para além disso, também é certo que às vezes uma pessoa pode marcar mais pregos e nota-se mais. Mas uma pessoa também pode adormecer. Eu tenho aí um grande tocador que uma vez foi tocar para mim para o desafio e estava a tocar, estávamos a cantar numa toada mais lenta, por sinal até estávamos a cantar assim, tipo um fundamento, numa toada mais lenta e quando demos por ela deixávamos ouvir a concertina. Olhámos para trás e estava ele a dormir em cima do banco. Eu não vou falar em nomes, mas o que é verdade é. Acontece, acontece. Meus amigos, façam-me por se portar mal como do costume. Olha o amigo Daniel Malheiro também está aí nas terras da Suíça. Façam-me por se portar mal como do costume. Agora vou cantar uma quadrinha para o fim só e a seguir vou pregar outra freguesia. É nesta exata hora, é nesta exata hora, Marcos que da terras tão distantes, com esta quadra vou-me embora. Um forte abraço aos imigrantes, que da terras tão distantes, Eu não falho no papel. Já falei nos imigrantes, no que falo eu sou fiel. Vem outro abraço para o Anjinha e para o nosso amigo Rafael. Em hora de terminar, da amizade e palácio, e da parte do Sérgio Braga, Que se veio um forte abraço. Um grande abraço e façam-me por se portar mal. O Sérgio Braga adora assim, adora assim um bocadinho. No castelo, olhe um bocadinho. Em altar, descansa. E assim, no espaço, no peso. em plástico para tentar cantar os um bocadinho. E assim, no começo. Simônio, incomoda. Acosta a cabeça. A alfada, nofluo, tem-se. Com lições bordadas à frente. Na cambraia, que o plantsão. Lisboa pedindo e moça menina, na luz que os meus olhos veem tão dura, os seis são as colinas de parinas, o regão que me traz à ponta lignura, cidade a pontos bordada, toalha à beira-mar estendida, Lisboa menina e moça amada, cidade a morrer de mim, a comunidade. Olha Zé, gostei muito de ver, obrigado por participares aqui um bocadinho nesta brincadeira. Hoje saímos aqui do trabalho e ficámos aqui um bocadinho a tocar e obrigado por participares aí, foi muito bom. Isso é que é trabalhar, um grande abraço para os dois e para a volta que está a ver, e na minha ausência já sabes, faz o seu costume, vocês é que mandam, um grande abraço. Grande abraço, tchau. Já está, grande Zé de Braga. Obrigado a te ver, Zé de Braga. E o Malheiro também, porque ele está aí, ele também canta muito velho, Zé de Braga. Canta? Sim. Já que eu já o ouvia cantar, Zé de Braga. Mas também está ok. Não, Malheiro, se quiseres cantar, já estás aí. Está melhor. Então ele está aí. Tá lá, vamos lá tocar uma musiquinha. Está quase na hora. Pode? Pode? Pode. Agora, por isso, aquela valsa que foi uma vez que tocaste com o Denis lá, tchau. Tchau. freios. É bom. É bom, Ouromens. É bom. Justo agora, Marinho. Tchau. Tchau. Dêiva. Vamos. Amém. 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 O que é que ela se chama? O da Ginja, o Antônio Canela, a Ginja, depois das gatas da maldade do meu bolo, a Ginjinha, pá. O da Ginja, o Antônio Canela, a Ginja, depois das gatas da maldade do meu bolo, a Ginja, depois das gatas da maldade do meu simbora, até a Malha Espita. Amém. 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 Para. Depois estamos nós na segunda parte e ainda estás tu no cravo. É complicado. Está tudo bem? Eu pegava na minha, mas os dozinhos são capazes de me alçar para aqui. Os dozinhos não fazem mal, o pior é que chega aí o policiaio. Não, a policiaio, que se foda, agora os dozinhos é qualquer coisa. Eu por acaso a policiaio estava do outro lado da estrada, moro mesmo. Então já não podemos estarmos a pensar em ir aí a saltar, mas assim já não dá. Podemos vir à vontade, não há palavrinho. Então conta lá como é que vão aí as modinhas. As modinhas? Agora está tudo parado, não é? Está complicado, não há festas, não há nada. Já estou com muitas saudades. Ou é que no trabalho não tenho as saudades? Não, no trabalho não tenho nenhuma. Já não trabalho desde maio, não tenho saudades nenhuma. Não tenho trabalhado? Não, desde que veio o Covid as coisas aqui estão um bocado privadas. Ok. No meu setor, que eu trabalho no setor da religiosidade. Tu vides aonde? Ok. Está entre Lausanne e Janeiro, numa terra na Vale de Júlio. Ah, é na parte francesa. Na parte francesa. Há muita gente aí a tocar concertina, não é? Alguns. Hoje há muita bala de bala a tocar mesmo, por acaso. É uma alegria, é uma alegria. Até eu qualquer dia vou aprender a tocar concertina. Não é a mesma coisa, mas estás muito mais completo. Estás muito mais completo. Mas é interessante porque eu conheço muitas vezes, conheço muitas vezes e muita gente toca concertina e às vezes, para acompanhar eras e também tocar umas concertinadas. Sim, mas tu com o acordeão podes acompanhar na mesma. Não. Podes acompanhar, mas era mais engraçado. Olha... Tens mais sorte com o acordeão porque tu com o acordeão tu consegues acompanhar qualquer concertina. Nós temos como é? Com duas e três às costas às vezes. Isso é verdade, isso é verdade. Sim senhora. Está aqui alguém a dizer que é para ter cuidado com o gajo que está no ecrã de baixo. Acho que é tu. Esses gajos... Isso é tudo duro do que tu ele, só pode. O gajo que está no ecrã e o eixo não faz uma leirinha, não faz não. Pois é. Quer é festa e morgas. É verdade. Uma vez que estás livre, a única coisa que podes fazer é agarrar-te no carro e vês até Zurique e gravar-te em um vídeo. Carro tenho, está na garagem, mas tirar-me um melhor, que é a carta, também não posso ir. Ah, quer dizer que tu ficares livres sem trabalho e depois... E sem cartas. E sem cartas. Vêita, mas a gente vai para o par de gasolina. Não é nada. Há que ver sempre um... E no seguro, nas placas do carro e tudo. Olha, e diz-me lá uma coisa. Era uma plaquinha pequenina ou grande? Uma placa pequeninha ou grande? Foi uma placa grande ou grande? Era uma plaquinha ou como que era? Grande ou mesmo. Foram cinco anos. Não se pode ter tudo, senão tu não tinhas nenhum. É verdade. Tem que ser dividido um bocadinho. Tem que ser dividido. Tem que ser dividido. Fazer uns versos à malta, se quiseres. Hã? Tem que ser dividido. Tem que ser dividido. Tem que ser dividido. Mas podes só fazer uma quadrinha, uma coisa assim. Mas fazemos... Agora? Queres agora? A gente não consegue... Hã? Toca aí uma quadrinha. Toca baixinho, guitarra. Toca baixinho. Vou ver se consigo, mas já estou a forjá-lo. O telemóvel já se foi. Caiu, caiu. Peraí. Vamos lá ver se eu ainda sei. Tu não has de saber? Já está aí o Filipe Paneó também. Da parte para trás. Queres o pelo? Arial. Arial? Que engraçado. Há uma técnica que tem esse nome lá mesmo pertinho da minha. Hã? Ajm? Não, toca, toca, está bem. A minimize que estou a... ainda está bem Chico ríverê! Obrigado. Foi um prazer nos encontrar, foi um prazer nos encontrar, eu cá tenho outro look, estava eu aí para mim, a olhar para o face look, quando eu beijo estes amigos, entre eles estou. Quando vi o Zezinho de Braga, quando vi o Zezinho de Braga, companheiro das cantigas, companheiro das cantigas, e aí este camarada que me sigo nas boas lindas, também eu ouço minha gente, olhei quase todos os dias. A ti é a primeira vez, a ti é a primeira vez, eu volto aqui para voar, espero que continueis, e eu para vos desculpar. E para o povo que escuta, e para o povo que escuta, vou deixar minha saudação. E para o povo que escuta, vou deixar minha saudação, este vir espaço de praça, eu já não me posso então, e que venha no olhar e as festas, para tudo é mesmo da razão. E para o povo que escuta, e para o povo que escuta, eu já não me posso então, e que venha no olhar e as festas, eu já não me posso então, e que venha no olhar e as festas. E para o povo que escuta, eu já não me posso então, e que venha no olhar e as festas, eu já não me posso então, e que venha no olhar e as festas. Não sou profissional, mas se há coisa que eu gosto é disto. Boa, derivado aqui à internet, ouvíamos com algumas falhas, mas conseguiu saber o que é que estavas a dizer, muito obrigado aí pelas tuas quadras, parabéns. Está muito complicado. As internets agora, isto e a esta hora, também estão subcarregadas, é sempre complicado. Os diretos é sempre um problema. Sim, tens aqui muitas mensagens para ti, depois tu vais ter a oportunidade de ler, tens aqui muitas mensagens para ti. É sempre a mesma coisa. Mas olha, foi um prazer estar convosco, força aí. Temos que opinar de qualquer coisa quando acalmar um bocadinho mais o vírus. Exatamente. Tens ao Martim, na mensagem, quando acabar o vírus, tem que haver que estar em nada. Mais nada. Feste. Não é nada. Então olha, um grande abraço para ti aqui também. Um abraço. Um abraço para vocês também, de coração. Claro. E continuação, força aí. Tchau, Rafael. Tchau. Muito obrigado. Tchau, Rafael. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto